Bom dia! Bom dia, meus amigos! Acordamos aqui em Cartagena, das Índias, depois de um voo de San Andrés pra cá. E a gente não veio pra Vimeca, gente. Como a gente tinha comentado com vocês, a gente estava com um problema já no ar-condicionado. A gente viu esse problema quando começou a chegar em Medellín. Então, vocês viram até que eu fiz um barulho estranho quando eu liguei o ar. Saiu fumaça. Saiu até fumaça, pensei, fiquei preocupado e tal. Mas aí a gente descobriu que o compressor do ar tinha travado. Compeu a correia dele por causa disso. Ainda bem que a correia do ar-condicionado não é a mesma correia do carro, que gira o alternador e outros elementos. Então não atrapalhou o carro em andar, então ele andou normal, a gente veio até Cartagena assim. Só que a gente, Medellín, tentou arrumar, não conseguiu por causa do prazo que nós tínhamos pra chegar em Cartagena. Que aí vocês souberam o motivo, que era porque a gente tinha já uma data pra viajar pra ilha de San Andrés. Fica no Caribe e que faz parte do território colombiano, né? A ilha. E a gente, quando chegou em Cartagena, já tinha pesquisado um lugar pra ver essa questão do ar. E nós resolvemos deixar com eles pra eles darem uma olhada, pra eles verificarem e fazerem um reparo. Se fosse preciso ser feito. Então, por isso a gente não foi direto pro nosso carro quando a gente chegou depois de San Andrés. O carro ainda não estava pronto e a gente tava com o carro parado lá na oficina, não dava pra ficar por lá. Então, como a gente não tinha onde dormir, a gente pegou esse quartinho. É um quarto com banheiro. Ele é bem confortável, assim, foi relativamente barato. A gente pagou R$70, um quarto com banheirinho. Bem confortável, com ar-condicionado. Dormimos super bem aqui. A gente pegou o Airbnb, então é um quarto dentro de uma casa. Mas eles são muito legais. Nos receberam muito bem. E tá dando a hora de sair, a gente vai ter que sair. E bora lá ver como que tá o nosso carro, né? E espero que não fique tão cara essa brincadeira, né? Vamos ver. Gente, aqui você abre a porta, é o bafo do dragão. É muito calor. Gente, a gente tá no ar-condicionado aqui. Esse quarto, a gente dormiu muito bem à noite. Mas quando você sai dele, você entra na parte que não tá com ar, gente. Deve estar uns 40 graus. E o bom que esse quartinho que a gente ficou é bem separado mesmo, assim, da casa. A casa é bem grande, né? Então a cozinha fica lá embaixo, a sala. O pessoal que mora fica lá embaixo. E aqui tem mais partes pra alugar. Mas fica bem privado, né? Chegamos aqui. A nossa casinha, gente! Tá aqui. Ela é tão grandona que ela nem coube no negócio aqui, ó. Você vê que ela tá bom dinheiro fora. Olha isso. Vamos lá ver como que estão as coisas. Então é isso aí, meus amigos. Chegamos aqui. Alguns dias longe da nossa casinha. Tava muita saudade dela. A gente fica confortável em hotel, mas dá uma saudade da nossa casa. Tem todas as nossas coisas aqui. A gente já tá habituado dentro dela. Então a gente deixou aqui pra fazer a manutenção do ar-condicionado. Infelizmente, o custo foi muito alto. Não foi uma coisa simples que aconteceu. Como eu já estava prevendo, teve que trocar basicamente quase 70% das peças. Que inclui o compressor. Que inclui as condensadoras. Que é esse radiador que ele tem, né? Na verdade, são dois radiadores. Fora mangueiras aí. Conexões que tiveram que ser alteradas. E o custo ficou em 7 milhões e 100 mil pesos. Eu vou colocar a conversão de quanto isso dá. Alguns podem se perguntar. Nossa, mas era necessário fazer? Quem conhece a região que a gente tá. Vai entender que a gente precisava ter arrumado esse ar. Sabia que ia ficar alto. Eu esperava um pouco menos. Mas estamos num país estrangeiro. E o custo das peças é mais alto. Então a gente não teve muita alternativa. A não ser fazer por aqui. Poderia ficar até mais caro em outros lugares. Então foi bem pesado. Foi bem puxado. Algo que a gente não planejava pra agora. Ainda mais quando a gente tá pra enviar o carro pro Panamá. Pra América Central. Então a gente vai ter que avaliar algumas coisas aí. Com relação a tudo que aconteceu. Mas a viagem tem que continuar, né? E às vezes vocês perguntam pra gente. Ah, vocês estão devagar. Vocês estão devagar. Essa questão de ir devagar também. Diminui o custo da viagem. Um dos maiores custos de viagem é o combustível. Então é o diesel. Ou os pedágios que a gente paga no caminho. Comida a gente tem que comer. Não tem jeito, né? Então a gente tem que comprar pra fazer. Então quando você quer diminuir o gasto. Você roda menos. Fora que a gente gosta de aproveitar os lugares. As pessoas que a gente conhece. A gente tenta rodar menos também pra economizar. Então quanto mais rápido você faz uma viagem. Mais gastos você tem. É um gasto mais rápido, né? No mês você costuma gastar mais. Do que viajando mais devagar. Então é isso. E pra quem não sabe. Daqui pro Panamá não tem uma carreteira, né? Ali é selva. E aí a gente tem que pagar um barco. Que é o vovô. Pra poder enviar o nosso carro, né? Nosso carro ele não vai no container. Isso é um outro fato. Ele não cabe no container. Então tem que ser enviado num barco. E o custo também é maior do que um container. Então esse é um outro custo. Que claro, quando a gente saiu de viagem. A gente já sabia que teria. A gente já tinha reservado. Só que no meio da viagem. Também acontecem gastos. Que nem esse do ar-condicionado. Que a gente não tava prevendo. E que é um gasto altíssimo. Foi o maior gasto que a gente teve com a van. Desde que a gente saiu de viagem, né? Mas é uma coisa que a gente tinha que fazer agora na Colômbia. Porque a gente acredita que passando para a América Central. E depois a América do Norte. O gasto vai ficar maior. Então o custo também de coisas, de peças. Aí é dólar. Panamá já é dólar. Costa Rica é dólar. E ali no meio daqueles países. Tem países que a gente tem que passar super rápido. Os países da América Central. Então inviabilizou. A gente ia arrumar esse ar-condicionado mais pra frente. Então tivemos que fazer isso agora. Não teve jeito. Mas vou ver como que a gente vai fazer daqui pra frente. E se adequar. Adequar financeiramente também. Pra poder cobrir esse rombo aí no orçamento, né? Que eu sei. É, gente. Parecia que tava pronto. Mas tava faltando uma peça. Então agora estamos no cafezinho, né? Que a gente não tomou. São quase uma hora da tarde já. Ai, é. Mas acho que vai ter que esperar um pouquinho aqui ainda, gente. E tal, no calor. Eu tô suando parada aqui dentro do carro. Dentro do carro, a gente sente mais dificuldade em viajar no calor do que no frio. Principalmente no nosso carro. A gente tem toda uma preparação no carro. Tem uma aquecedora dízima. Pra gente poder lidar com frio. Mas com o calor, só a clarabóia e o flimazador não dá conta com esse calor. E isolamento térmico não adianta. Não segura. Né, neguinho? Isolamento térmico evita que o sol aqueça o seu carro. Então o isolamento, ele funciona. Seu carro não fica quente pelo sol batendo nele. Mas o ar que vem de fora, ele é quente e úmido. Então não adianta isolamento térmico nessas situações. A gente tava numa casa, né? A gente passou essa noite. Quando você tá dentro de um quarto com ar-condicionado, é uma coisa. Você abre a porta e vai pra um ambiente que tá numa sombra. Que o sol não está batendo, mas o ar que vem de fora, ele não vem fresco. Ele vem quente, úmido. Então esquenta todo o ambiente, não tem jeito. E é só um ar mesmo pra resolver essa questão do calor. Infelizmente. Olha como a gente tá... O pouco que a gente tá pra fora. Como é que soa tudo, ó. Fica muito úmido, né? E a gente não tá falando de pouco calor, tá, gente? A gente tá falando de muito calor. A gente tá falando de sensação térmica acima dos 40. Aqui. A mulher lá do hotel. Na verdade é Airbnb, né? Não é bem um hotel. É uma casa. É uma casa e tem os quartos, né? Uma hospedagem. Ela disse que tava com muito calor. Ela tá com calor acima do que é o normal ter. Eles mesmos sofrem. Imagina a gente que não é acostumado. Gente, o ar tá de volta. Gente, tá tão geladinho. Tô saindo tão gelado. Meu Deus. Como é bom. Faz diferença, gente. E o Rodrigo, quando ele dirige, se tá sem o ar-condicionado, tá muito quente, ele fica com dor de cabeça. Gosto da sinusite dele, né? É, inflama muito aqui. Não só o sol, mas o excesso de calor também me inflama isso aqui. Isso aqui fica inchado. Começa a doer toda essa face aqui. Aí só um remédio pra passar. Ou dormir. No dia que a gente chegou em Cartagena aqui foi bem duro. Eu sofri bastante com o ar. Com a falta do ar, né? Então a gente precisava mexer. Mas pesou. Pesou bastante. Não é fácil você desembolsar essa grana. Você planeja um custo com manutenção, né? Mas não tão alto assim de uma vez também, né? E é diferente... Então, isso é diferente do Brasil. Quando você tá no Brasil, você consegue até parcelar as coisas. Aqui não. Aqui a gente tem que pagar à vista. Então é tudo lá de uma vez. Então é 9 mil, é 9 mil de uma vez que você tem que dar. É. Não tem parcelamento, né? A gente até vai fazer uma coisa que a gente não faz, não costuma fazer. Mas já fomos várias vezes em comentários, no direct também. Pessoas que falam. Ah, mas vocês não deixam o Pix pra ajudar. A gente não... Porque a gente não... Nunca foi muito... De pedir ajuda a ninguém, né? Porque não é o nosso feitio fazer isso. Nunca fizemos. A gente gosta muito de ajudar, mas a gente evita pedir ajuda. É da gente. Meu e da Gi. Somos bem parecidos nesse sentido. Mas a gente vai deixar na descrição do vídeo também o nosso Pix. Vai colocar na parte de baixo aqui qual que é o Pix nosso. Pra quem tiver com... Que desejar fazer alguma contribuição. Que vai nos ajudar também a custear isso que foi. E pelo menos repor o que a gente... Uma parte do que a gente gastou aqui que não tava prevista. Mas aí a gente deixa a disposição de quem quiser colaborar. De fazer isso, né? Que passa no coração. Podendo fazer também. E não pense que porque... Tivemos esse gás aqui é uma obrigação fazer. Não se sinta na obrigação de fazer isso nunca. É mesmo se puder fazer, aí a gente vai deixar lá. Qualquer valor vai ajudar bastante a gente pra continuar o projeto. Bom, meus amigos. Estamos saindo então aqui da oficina do ar-condicionado. Eu gostaria de agradecer muito ao meu amigo César. Ele que cuidou do nosso veículo aí. O período que a gente ficou em San Andrés. Ele deu um talento no carro. Tá gelando bem gostoso. A Gi tá muito feliz lá dentro. E a gente só tem a agradecer eles aqui. Graças, César. Graças. Tchau, graças. É tão bom a gente estar na nossa casinha, né? Mas a gente vai ter que limpar. Ela já deu uma limpada, mas... Apertar. Apertar esse negócio. A gente vai ter que limpar a casinha. Parar em algum lugar tranquilo. O ruim aqui de Cartagena é que você tem que ficar num lugar opaco. Não tem muito lugar gratuito pra ficar. Tem lugar que não é muito seguro. Então vamos ver o que a gente vai fazer. A gente recebeu um convite pra ir pra um lugar. Vamos ver se vai dar certo. Aí se der, a gente vai pra lá. E também vai ter um lugar mais tranquilo pra gente ficar. Pra poder arrumar nossa casa. Limpar. Ficar muito tempo sozinha, né? A gente precisa fazer compras também. Mercado. Quando a gente sai do carro. A gente foi viajar por um tempo longo, né? Pra San Andrés. A gente deixou desligada, né? A gente desfrigou a geladeira, limpei tudo. Então a gente se desfez das coisas. A gente tava lá no Alex. Que é aquele estacionamento que a gente deixou o carro. Quando a gente chegou em Cartagena. Então a gente tinha outros viajantes lá. A gente acabou dando o que tinha faltado. Sobrou, né? Da geladeira pra poder tirar tudo. Limpar. Acaba que a gente ficou sem nada, né? Na geladeira não temos nada de fruta. Não temos cebola, alho. Nada pra cozinhar. Então a gente precisa fazer uma compra boa aí. Também pra cozinhar. E pros próximos dias aí. Pra continuar a viagem. A gente tá vendo ainda o que a gente vai fazer. Pra onde a gente vai. E quais são os próximos planos. Chega aqui na boca do gol. Assim, pra atravessar o carro. A gente tem várias ideias. Fica na dúvida. Se manda. Se manda pro Panamá. Se manda pro México. Se manda pro Estados Unidos. O que a gente vai fazer. E a gente tá pensando. Vamos avaliar. E depois a gente conta pra vocês. Vamos fazer uma enquete aí, pessoal. Pra onde vocês querem que a gente vá. Que a gente vá direto pro Panamá. Que a gente vá direto pro México. Ou se a gente vai de algo pros Estados Unidos. Deixa aí nos comentários. É, coloca aí nos comentários. O valor, pelo que a gente viu. Não muda muito de um pra outro. Então, por mais que seja distante. Os Estados Unidos, por exemplo. É quase o mesmo preço de mudar pro Panamá. Então, qual que vocês preferem que a gente vá. Independente de valor. Que saudade, ó. Poço de combustível. Esse. Nossa rotina, né. Que a gente tanto sente falta. Vamos colocar 50 mil pesos colombianos. E vamos ver quantos de litros vai dar isso. Vamos ver quantos de litros vai dar. Ó, aqui 50 mil. Deu 5.380. Isso é em galões, né. E aí... 3.2 litros. É. Cada galão 3.78 litros. Vamos colocar aí na tela certinho. Quanto que deu. Mas é isso que tá. A gente consegue abastecer com 50 mil pesos colombianos. Quantos graus tá lá fora, amor? 37. 37 pelo marcador do carro? Tá muito quente. Meu Deus, gente. E os ônibus, ó. Tudo com as janelas abertas. Olha que legal. O povo é muito bacana. É, uma coisa que não dá pra negar na Colômbia é essa simpatia que as pessoas têm, né. Sim. Todos que a gente passa, cumprimenta. Quase todos, né. É muito bacana. A usina. Acho que dos países que mais cumprimentam, assim, são eles. A Colômbia. As pessoas são muito boas. Mas nem sempre, gente. Eu não sei o que acontece. Nem sempre isso se reflete no atendimento dos lugares. Restaurantes que a gente foi. Mesmo na ilha de San Andrés, assim. O pessoal, às vezes, não tem aquele atendimento igual a gente tá acostumado, assim. É que o pessoal é mais fechado, não sei. No atendimento. É esquisito isso. Porque na rua, eles são muito amáveis com a gente. Aí você vai num lugar pra comprar alguma coisa ou pra ir num restaurante e eles não te atendem tão bem, assim. É, simpatia. Claro, assim, tudo que a gente fala não dá pra generalizar. Não dá pra falar que todos os lugares são assim, não é. Ali no ar-condicionado nos trataram super bem e tal. Mas existe isso, assim. A maioria dos lugares não te tratam tão bem, sabe. É esquisito. E a gente tá aqui na Avenida San Martín. Gente, que avenida bonita. Ela faz todo o costeio, assim, do mar. É uma malecón, né, que a gente fala. Que é essa rua aqui. Beira-mar. Beira-mar, né. E agora a gente tá vendo, a gente passou aqui pela cidade velha, a cidade antiga. E estamos vendo agora a parte da cidade nova, um monte de prédios enormes. Tem um prédio ali que chama Dubai, que parece ser um prédio de Dubai mesmo. E, nossa, que lindo, né. Aqui é uma outra face de Cartagena que a gente tava tendo, porque a gente tava ali bem no bairro mesmo. E aqui é muito bonita. Muito bonita a cidade mesmo. É a parte chique, né. É. Nossa, é Miami, Dubai. Muito linda mesmo. Muito bonita. Encontramos um lugarzinho pra gente parar. A gente ainda precisa colocar aqui direito, né, gordo. E eu tô com medo de abrir a porta. Ai. Tá tão fresquinha aqui dentro. Tá bom? Abre tudo, gordo. Tá enrolando a brisa? Ó, a gente parou aqui. Paramos aqui de frente com o mar. Olha lá o mar. Tem outro motorvame ali na frente. Acho que é chileno. E aqui, ó, a gente tá na beira-mar. Olha que delícia, que lugar. Não sabia que tinha um lugar assim aqui em Cartagena? Tem. Bonito, né? É, que aqui há relatos de que a polícia às vezes incomoda. Fala que não pode parar, que aqui não é lugar pra estacionar. Mas é um estacionamento de rua. Não tem nenhuma placa indicando que não pode, né. Tem uns pédios chiques, né. O que pode ser, o pessoal do lugar aqui às vezes reclamar. Mas, vamos ficar aqui o dia, né. Vamos ver se a gente vai receber um convite aí, né. Tô esperando. Enquanto o Rodrigo termina de arrumar aqui, já ajudei ele com a minha parte, né amor? Tô liberada? Já pode ir. Vou mostrar pra vocês a praia aqui que a gente tá. Peguei o chinelo do Rodrigo mesmo. Vamos lá. E a gente parou bem pertinho aqui da praia mesmo. Tem até uma escadinha aqui. E olha que bonito. Aqui já é o Mar do Caribe, gente. Cartagena já faz parte do Mar do Caribe, né. Pra quem não sabe. E aqui é a faixa de areia bem grande. Tem matinho até. E tem umas árvores que dá pra parar embaixo também. Tem essas carpas. Provavelmente é alugado, né. Igual lá em San Andrés. Mas diferente do Mar do Caribe lá de San Andrés. A água é um pouco mais escura, né. E a areia é um pouco mais escura também. Mas igual não deixa de ser bonita, né. Muito bonita mesmo. E esse ao redor aqui, ó. Muitos prédios. Prédios altos, inclusive. Devem fazer um pouco de sombra depois. Ó. Bem bonito mesmo. A gente tá parado com a nossa casinha ali, onde eu tô contando, ó. Então é isso que a gente tava falando. Às vezes os prédios acabam, acho que reclamando, né. Porque ele fica parado em frente. E eu vou voltar lá. Só vim mostrar pra vocês que eu nem estou com roupa apropriada agora. A gente precisa almoçar também. E parece que o nosso convite vai se concretizar. Então daqui a pouco a gente vai levar vocês pra um outro lugar. Aqui em Cartagena mesmo. Voltei. Terminou aí? Ó. Vamos arrumadinhos de novo. Pronto. Temos uma casinha novamente. É. E apesar de ter o blackout, a gente gosta muito de deixar essas cortinas. Deu privacidade quando a gente tá parado, né, mãe? É, não só isso. Mas quando a gente tá lá na frente também, liga o ar-condicionado, o ar fica lá dentro, né. Não fica vindo pra trás. Apesar de ter a máquina aqui atrás, quando a gente só liga a parte da frente, o ar tá lá. É mais eficiente, né. É mais eficiente, com certeza. É, meus amigos. Os humilhados um dia serão exaltados. Esse dia é hoje, meus amigos. O convite estava, estávamos aguardando o convite, o convite veio, então nós vamos aceitar o convite. Estamos indo para um lugar onde a gente vai passar duas noites. A gente vai ficar hospedado num lugar muito bacana, muito top. E a gente vai compartilhar com vocês aí todos os detalhes dessa hospedagem. É, e pra gente vai ser muito bom pra gente poder se ajeitar, ajeitar a vida, vamos dizer assim. A gente poder voltar pro carro tranquilamente, né. Se voltar assim, depois de chegar de avião, ficar em um hotel e ter que trazer todas as malas e tal. Isso dá uma cansada um pouco, é um pouco difícil, não é tão fácil. Ainda mais quando um calor desse. Então a gente vai conseguir se ajeitar lá e graças a Deus vamos poder descansar um pouco também desse calor danado. Meu Deus, que calor! Mas tem piscina! Tem piscina nesse lugar! Gente, o negócio é interessante lá, porque é um hotel assim bem diferente dos que a gente já ficou antes. Tem uma característica muito legal, mas a gente não vai adiantar não, a gente vai mostrar pra vocês quando chegar lá. Música 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 Música